A denúncia do Ministério Público do Acre foi julgada parcialmente procedente. Rodrigo Gomes Mesquita foi condenado a quase oito anos por dois dos três assaltos que era acusado. A decisão foi do juiz da vara de delitos de roubo e extorsões da comarca de Rio Branco. Rodrigo Mesquita foi preso após uma perseguição policial no bairro Floresta Sul. Durante a ação, a viatura passou direto e foi parar neste barranco. Antes, a caminhonete da PM ainda tocou na motocicleta dos assaltantes que caíram. A dupla tinha realizado roubos em sequência e tentava fugir da polícia. Dos três integrantes da guarnição, dois conseguiram sair do carro e prender os acusados. Mas um policial sofreu fratura no braço após o acidente. Seis meses depois dos fatos, Rodrigo Gomes, que era o condutor da motocicleta, foi condenado. Ele terá que cumprir sete anos e nove meses de prisão. O regime da pena é o semiaberto. O advogado Romano Gouveia, que atuou na defesa, diz que ficou comprovado que seu cliente não realizou três assaltos, como constava na denúncia. A denúncia narrava três roubos, seguidamente ele não poderia estar em três lugares ao mesmo tempo. Principalmente que nós demonstramos que um lugar era muito longínquo do outro. Então ele foi condenado por dois roubos, na modalidade de crime continuada, e não na modalidade do concurso de crime material, e também foi absolvido da corrupção de menores. O réu também foi absolvido do crime de corrupção de menores. A defesa alegou no processo que a ideia para realizar os assaltos partiu do adolescente. O advogado disse ainda que Rodrigo era réu primário. Confesso com relação ao crime, então o juiz, entendendo na dosimetria da pena, não chegou ao patamar maior do que oito anos. E aí a própria lei que diz isso, né? De zero a quatro regime aberto, de quatro a oito anos regime semiaberto. E aí a própria lei que diz isso, né? O que é isso?